Hoje, quinta-feira, dia 15 de outubro, é uma data também muito especial. Nós homenageamos os professores, aqueles que preparam a nossa juventude, que formam os nossos cidadãos. Portanto, a eles todo o nosso carinho, nosso respeito, pelo quanto dedicam a nossa nação. Estamos aqui para apresentar o nosso boletim da Covid deste dia e peço a nossa secretária de junta, Flávia, que nos deu os dados da Covid em Ouro Preto. Bom dia a todos. Até o momento temos 2.474 casos notificados, 1.583 casos descartados ou excluídos, 847 casos confirmados, sendo 416 por teste rápido e 431 por PCR. Recuperados 762 pacientes. Em investigação, 44 casos, pacientes internados, 5, tanto na Santa Casa quanto no hospital de campanha. Sobre os óbitos que nós falamos no boletim de ontem, eu gostaria de esclarecer. Nós temos 35 óbitos até o momento. 31 desses ocorreram no município de Ouro Preto. 4 desses ocorreram nos últimos 60 dias, porém fora do município de Ouro Preto. E somente agora o Estado nos notificou dos mesmos. Portanto, vamos manter os nossos cuidados. Cuidado com a saúde das pessoas que nós amamos, fazendo uso da máscara, evitando a aglomeração, respeitando o isolamento e sair de casa instantaneamente se necessário. Obrigado. 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 Obrigado.